Oi pessoal, aqui é Maria Leonora e eu sou Customer Success na Watch. Nesse vídeo eu vou explicar rapidamente o que é uma lista de transmissão e como você pode agendá-la usando a plataforma da Watch. A lista de transmissão nada mais é do que uma lista de contatos para os quais você quer enviar um comunicado à sua empresa. Pode ser um cupom promocional, pode ser uma informação de um novo horário de funcionamento da sua empresa e para que você possa enviar essa mensagem você precisa necessariamente usar os modelos de mensagens que são aquelas mensagens aprovadas pelo WhatsApp. Se você não souber como criar esses modelos de mensagens eu peço para que você veja o nosso tutorial que explica em detalhes como fazer. Você pode enviar a lista de transmissão tanto da versão WhatsApp Business quanto da versão Plataforma Business API. A diferença é que no Business é uma versão gratuita e você tem uma limitação de 256 contatos para os quais você pode enviar mensagem de uma só vez. Já usando a API você tem o mínimo de limites de mil contatos por vez e você ainda pode aumentar esse limite. Agora como você pode fazer essa lista de transmissão, criar essa lista de transmissão na plataforma da Watch? Então na plataforma você vai ter uma opção chamada lista de transmissão ou Broadcast se a sua plataforma estiver em inglês. Você vem em histórico de transmissão, de transmissões e você vem em nova lista de transmissão. Aqui você vai criar um nome para essa transmissão, um nome que você vai reconhecer depois qual foi essa lista e depois também vai selecionar dentro aqui das opções um dos modelos de mensagens que já foram aprovados e que você queira enviar para os seus clientes. Eu vou usar esse exemplo bem-vindo, vou botar próximo e agora eu vou selecionar quais os contatos para os quais eu vou enviar essa mensagem. Então você pode adicionar tanto criando um segmento usando os atributos do seu cliente, então você pode usar por exemplo cidade e definir que você vai enviar essa mensagem só para seus clientes de São Paulo, por exemplo, ou você também pode importar uma planilha de Excel aqui na plataforma. Uma vez que você seleciona quais são os clientes que você vai enviar, você vai definir se você quer enviar agora ou se você quer enviar em algum outro momento essa sua mensagem. Você vai adicionar essa lista de transmissão e ela então vai entrar no histórico de transmissões aqui. Então você vai ver o nome da transmissão, para quando que ela foi agendada, se ela foi bem-sucedida depois de ela ter sido enviada, se ela foi lida, respondida e também mais detalhes em estatísticas de transmissão. Lembrando que você também pode enviar essa lista de transmissão usando uma planilha de Google e a extensão da Watch. Se você não souber como, a gente também tem esse tutorial e eu vou deixar o link aqui. Obrigada por assistir esse vídeo e se vocês tiverem dúvidas, eu peço que vocês agendem uma demonstração comigo onde eu posso explicar em mais detalhes como você pode criar essas listas. Obrigada!